Finalmente o token EMT vai ser lançado e vai ser lançado agora no dia 12 de 6 de 2024 Só que ele não vai ser lançado em qualquer corretora, vai ser lançado em duas grandes corretoras E uma delas vai ser a Gate.U, este token que nós já vem ganhando ele há bastante tempo E aos montes de forma 100% gratuita e agora vamos poder colocar grana no bolso Então se você não aproveitar a oportunidade desde quando começamos a falar dele Ainda dá tempo, mas falta pouquíssimo tempo para você aproveitar e ganhar de forma gratuita Inclusive vai ter a redroper neste vídeo Então você vai ter uma pequena brecha para aproveitar esta oportunidade antes do lançamento Então tanto para você que já está ganhando, para você que ainda vai ganhar, para você que já começou Que ainda vai começar, não importa, este vídeo aqui é para você e você precisa assistir todo ele até o final Porque durante todo o vídeo eu tenho muitas informações importantes para te passar Informações que vão fazer você colocar grana no bolso Então se você quer iniciar um projeto que é totalmente gratuito Que você pode ganhar dinheiro de várias formas, ou seja, criptomoedas de várias formas Assista este vídeo aqui até o final Então já vamos aqui diretamente para a tela do meu computador sem perca de tempo Aí o projeto anunciou recentemente o seu lançamento E como já falei, vai ser lançado no dia 12 de junho Tanto na Gate quanto na Uniswap Grandes corretoras E para você que não está muito antenado sobre o que se trata Este aqui é um projeto que traz uma solução Web3 para o sistema de e-mails Então temos o sistema de e-mail tradicional Gmail, Yahoo e tudo mais Onde você envia e-mails, você recebe e-mails, enfim O e-mail é a base de quase toda a conexão na internet É um pilar muito importante Só que este projeto veio com uma série de soluções para vários problemas que hoje temos no sistema Web2 de e-mail Vem trazer segurança, vem trazer anonimato, enfim E um ponto muito importante é justamente o sistema remunerado Onde se você, através do sistema Ethermail Aqui, a tua dashboard, por exemplo Aqui é um sistema de e-mail normal Aqui eu recebo e-mails Então se você abre os e-mails que você recebe Você consome os e-mails que você recebe Você ganha criptomoedas gratuitamente por isso Simplesmente abrir o e-mail, consumir o e-mail Você ganha criptomoedas Então você tem lá no teu Gmail Recebe 100 e-mails por dia Agora imagina se você recebe 100 e-mails na tua caixa aqui do Ethermail Você ganhando 5 moedas por cada e-mail Olha só quando você não pode já ganhar de moedas Isso aqui é bem interessante Então este é um sistema bem interessante Que ele vai trazer várias soluções Principalmente a questão de spam Ele elimina de fato o sistema de spam que temos hoje E muito, 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 muito spam Recebeu muito spam Então, para você que não está ligado Este é o projeto E nós temos aí ganhado criptomoedas gratuitamente De diversas formas há bastante tempo Inclusive, por exemplo Há um ano eu trouxe o primeiro vídeo aqui desse projeto Inclusive você vai ter que assistir esse vídeo Porque nesse vídeo eu te mostro como fazer cadastro Como valida o teu e-mail Como conecta e-mail secundário Eu tenho uma série de configurações que eu passo nesse vídeo E só nesse vídeo, logo de cara Você tem a chance ali de ganhar no mínimo mil moedas Mas você pode ganhar muito mais, inclusive Depois eu trouxe um airdrop desse projeto aqui no canal Airdrop gratuito Para você ganhar 50, 500 moedas Isso aqui no lançamento do seu aplicativo E aí depois eu trouxe um vídeo Faz pouquíssimo tempo Justamente de algumas atualizações do projeto Inclusive eu estou devendo muita coisa aqui para vocês Porque o projeto, cara Trouxe uma enxurrada de novidade Uma enxurrada de atualizações Lançou muita coisa Lançou white paper Lançou token no mix Lançou uma série de coisas Questão de tempo que eu não estou tendo para trazer Mas era para mim estar trazendo vários vídeos aqui Durante a semana sobre esse projeto Que é um projeto muito bom E o mais legal é que podemos ganhar ele gratuitamente Então só em sua essência ele já é bom É um projeto promissor Fazendo análise dele como um todo E agora, com esse lançamento Ficou melhor ainda Por quê? Porque ele não vai lançar em qualquer corretora Ele vai ser lançado aí Logo de cara, por exemplo Na Gate.io Que é uma das top 10 corretoras Das top 10 maiores corretoras do mercado O Uniswap também é a maior DEX ali Por exemplo Da rede Ethereum Então está lançando em grandes corretoras E o que gera bom Se mostra ainda melhor Trouxe também a questão de roadmap O projeto Então teve muitas atualizações Que eu não consegui cobrir para vocês Só que essa aqui Eu não pude deixar passar batido Anunciei o lançamento Na verdade já faz uns dias Eu não consegui trazer Mas quis fazer esse vídeo aqui hoje Para trazer todas as informações para vocês Antes do lançamento Inclusive vai ter airdrop exclusiva Para este lançamento Beleza? Então vamos lá O lançamento vai acontecer aqui Tanto na Gate quanto na Uniswap No dia 12 de junho Às 10 horas UTC Então só fazer o fuso aí Eu acho que é 3 horas antes para nós Enfim, ver o fuso aí Então vai ser lançado Então aqui existem várias vertentes Para a gente ganhar dinheiro com essa parada Por exemplo Para nós que estamos acumulando Criptomoedas já há bastante tempo Simplesmente estando ali As nossas moedas validadas Isso é um ponto importante Vamos poder então Mandar lá para a corretora Gate Por exemplo E vender após o lançamento Ou se você quiser aproveitar O hype do lançamento Você pode Claro, todo mundo faz o seu análise Para ver se faz sentido para você ou não Então assim Uma vez que o ativo já está no mercado Cara, agora é questão de você Botar a sua estratégia em prática E colocar grana no bolso Ok? E aí alguns pontos importantes Que eu quero mencionar aqui com vocês Como eu falei Teve a questão do lançamento Lançou o Token no Mix e tudo mais Se virmos aqui Deixa eu ver se o Token no Mix vai diretamente para onde eu quero Acho que não Mas aqui também tem algumas informações Mas enfim Eu vou por aqui que era onde eu tinha visto E aí eu não preciso perder tempo caçando Aqui vai ter uma série de informações sobre o projeto e tudo mais Mais uma paradinha bem interessante que eu vi aqui Sobre o seu Token no Mix é o seguinte O fornecimento total de tokens vai ser de 1 bilhão Uma quantidade legal Principalmente para a premissa dele Que vai ser uma premissa de uma quantidade Certamente não tão alta Mas alta de tokens no mercado Porque vai ter muita usabilidade entre usuários ali E muitas pessoas vão estar ganhando Então tem que ter uma certa quantidade um pouquinho maior Mas mesmo assim Uma quantidade muito baixa Frente a sua premissa digamos assim Só que uma parada bem interessante É o seguinte O total de circulante inicial Vai ser de apenas 60 milhões de tokens Ou seja, uma quantidade muito baixa Então uma quantidade muito baixa de tokens Ele lançando em corretoras que tem alto volume Que é o caso da Gate E o caso também da Unswap Pode trazer um preço muito legal Para este ativo daqui Lembrando que eles têm o objetivo De lançar várias outras corretoras Grandes, inclusive Várias SECs Após esse lançamento Ou seja, várias listagens posteriores Ou seja, vai trazer mais liquidez Então assim Esse projeto Na minha opinião Ele já era promissor Por conta do seu propósito Agora Com dados de mercado Cara Ficou mais consolidado ainda Então Se gera um projeto Na minha opinião Muito bom Para se ganhar de forma gratuita Agora ficou melhor ainda Não só para Ganhar de forma gratuita Mas eventualmente também investir Dependendo do seu desempenho E aí uma parada muito importante É que no teu dashboard Aqui do ET-mail Que é onde você consegue ganhar Aconteceu uma parada Que foi na atualização do site Que foi justamente ali Entre o lançamento Do aplicativo Que ele trouxe Essa nova versão Aconteceu uma parada Que muita gente reclamou Eu também achei estranho E aí depois eu vi um pessoal Comentando que é o seguinte Aqui você vai ver Que eu tenho uma quantidade É o que eu acumulei Isso que zerou Do nada zerou No dia do lançamento E aí muita gente Sumiu com as moedas Só que o que acontece Depois eles foram Voltando nas moedas Eles até falaram também Que para aparecer as moedas Que elas não tinham de fato sumido Era essa gente vir aqui E vir aqui no sistema de pool E aqui bastaria Então a gente conectar A nossa carteira Que iria estar A quantidade de moedas Totais aqui E aí depois eu vou dar uma olhada Justamente nessa questão de pool Porque é um ponto importante Aí depois eu vou dar uma olhada Fazer um material Para você explicar mais isso aqui Até porque tem vários pontos Que eu preciso entender também Então um fato foi Sumiu as moedas Lembrando que Atualmente a gente ganha Uma paradinha chamada EMC Que não é efetivamente A moeda ainda Porque a moeda não foi lançada Vai acontecer o Evento de ETGE Que é o lançamento de tokens Oferta ali inicial E aí o que acontece No caso aqui Vai ser uma conversão Um para um Ou seja Se você tem Mil Mil Ativos Digamos assim Mil saldos Mil Sei lá Vou pôr Mil tokens EMC Que não é fato um token Mas vou pôr pontos É melhor Mil pontos EMC Esses mil pontos Serão convertidos em Mil tokens EMT Se você tem Cem mil pontos EMC Serão convertidos Cem mil tokens EMT Ou seja É uma conversão de um para um Isso aqui vai acontecer Justamente quando lançar o token Então a partir do momento Que tiver o token Aí em vez de a gente ganhar EMC Já vai ganhar diretamente o token Pelo menos é para ser assim Só que aqui tem um ponto Muito importante Que é a questão de Validação de carteira Eu por exemplo Tive um problema De validação de carteira Que é o seguinte Para evitar questões de spam Todos os usuários aqui Que conectarem a sua carteira Porque tudo é através Da sua carteira Metamask Você tem que ter No mínimo uma transação Ali na rede Porque isso vai mostrar Que você é um usuário De fato Que tem uma carteira Que usa de fato Então isso evita Pessoas que criam Sem carteiras Por exemplo E conectam Em contas diferentes Ou seja A pessoa que criou Uma carteira Não teve trabalho nenhum Não teve transação nenhum Isso seria um motivo de spam Agora Quando você tem transações Na sua carteira De fato você é um usuário Não é um bot Por exemplo Então tem que ter Elas verificadas Através Fez uma transação Já verifica E aí o teu saldo Vai estar disponível Então é verificado Para você por exemplo Sacar para a tua Corretora Gate Por exemplo E vender Tem também a questão Da carteira Ela já tem integração Com várias carteiras Então você pode manter Aqui dentro Da tua próprio wallet Quando também Tu pode sacar Para outra carteira Metamask Fenton E outras Eu não vi A lista de todas Que estão já disponíveis Mas já tem várias Corretoras Carteiras que já tem Suporte Beleza Então o que é Que você tem que fazer Você que já Ganhou as tuas moedas Desde quando a gente Apresentou Verifica A tua carteira Faz uma transação Que já vai verificar O teu saldo Para você poder Então sacar Para a tua Corretora Para você que vai Começar agora Cara Assista esse vídeo Aqui Porque nesse vídeo Aqui eu vou te mostrar Como criar Conta no site Como você verifica A tua conta Faz tudo E que você já vai Ganhar um saldo Interessante Outra coisa Que você pode fazer É baixar o aplicativo Que eles lançaram O aplicativo Sim Só em você Baixar o aplicativo Conectar a sua carteira Tu já vai ganhar Mais 500 tokens E aí Se você vier aqui No site Eles estão Com vários No site No twitter Se vão ver Que eles estão Com vários Sistemas de Air Drops Aqui Por exemplo O último Que eles compartilharam Mas estava Tendo vários Esse aqui Por exemplo Vamos clicar Aqui para a gente Ver mais Aqui eles estão Lançando Mais um Air Drop Olha só Basicamente Tem uma conta Ativa Baixar o aplicativo Conectar O e-mail Secundário Naquele primeiro Víde Eu te mostro Fazer login Diariamente Você vai receber Já alguns Algum Algumas Comissões Alguns pontos Isso aqui É apenas um Deles Apenas um Dos Air Drops Que vai acontecer Ele vai acontecer Entre o dia 3 e 11 Aqui também Tem vários Outros Air Drops Aqui embaixo Que eles estão Soltando Ou seja Acompanhei o twitter Fez todos os Air Drops Que eu já te falei E somando Isso aqui Você vai ganhar Muitas moedas No meu caso Aqui é um ponto Importante Também Eu estou Tendo 22 mil Unidades Eu estava Com quase 80 mil Unidades Quando aconteceu Aquela atualização Que eu falei Ele zerou Foi subindo E aí não chegou Ainda ao total Que eu tinha Antes E aí por isso Que eu falei Para vocês Que eu vou ver Justamente Essa questão De pôr Aqui Porque aqui Por exemplo Já tem um saldo Diferente Saldo verificado Talvez Tenha um saldo Verificado De 14 mil E tanto Que vão talvez Somar com esses Aqui Aí dá o total Que eu tinha Por isso Que eu vou ver Essa questão Como eu falei Para vocês Então De forma resumida O que você precisa Fazer Você precisa Assistir o outro Vídeo Que eu vou deixar Alincado Para vocês Onde vocês Vão fazer O cadastro Vão fazer Tudo certinho E você vai Ganhar As tuas moedas Segunda coisa Que você tem Que fazer É justamente O teu cadastro Aqui na Gate Que é onde Você vai poder Negociar As tuas moedas Ou seja Vender Ou até mesmo Comprar Investir Fazer o que você quiser Então é muito importante Você já fazer Cadastro Na corretora Gate Eu vou deixar O link Para você fazer O cadastro Na descrição Do vídeo Você pode Inclusive Baixar o aplicativo Assim como eu tenho No meu celular E aí se você Ainda não usa Ela Não conhece É muito importante Que você já faz O cadastro Logo de cara Para você ir Se familiarizando Então você faz O cadastro Por exemplo Vou fazer um tour Rápido aqui Deixa eu marcar Aqui a sua carteira Aqui embaixo Onde você clica aqui Aí você pode Clicar aqui Em depositar Clica em depositar Você pode escolher Essa opção Aqui Onde você vai Por exemplo Depositar o token EMT Aqui Por exemplo Ainda não vai ter Eu acredito que não tem Ainda EMT Ainda não tem Mas você pesquisa EMT E seleciona ele Por exemplo Eu vou dar um exemplo De um ativo Outro ativo Aqui só para te dar Como exemplo Aí vai aparecer assim Aí você vai escolher As redes Atualmente o token Está na rede RQ20 Você seleciona a rede Pega o teu endereço Aqui ó Copiar Beleza Aí transfere Por exemplo Daqui da tua Caixa aqui Sacando então O teu saldo Para a tua corretora Você vai poder vender E aí Depois do lançamento Aí vai ter mercado Para você vender A hora que você quiser Isso aqui É muito legal Aí falando em vender Digamos que você já tem O teu saldo O que você vai fazer Você pode simplesmente Clicar aqui em negociar Clicar aqui em negociar Ah cliquei em negociar Seleciona ali O ativo que você quer Ah eu quero Por exemplo No caso o MT Aí você seleciona Você Opa Você então seleciona A quantidade que você quer vender Pá pá Beleza E vende E se você quiser um tutorial específico De como vender o token Pode deixar nos comentários Pronto Você já vai poder Pegar as tuas moedas Que você ganhou gratuitamente Já vender diretamente Na corretora Então Um passo muito importante Fazer o teu cadastro Na Git Agora mesmo Antes do lançamento Se você quiser Por exemplo Aproveitar o lançamento Para ganhar dinheiro no lançamento Você também pode É uma ótima oportunidade Daí Lembrando que Eu estou me comprometendo Com vocês A trazer muita informação Muita coisa Sobre esse projeto Tem muita coisa Que eu não consegui trazer Para vocês Essa questão de pool A questão de validação De carteira Que eu ia fazer um tutorial Mas eu tive um problema Como eu já falei Para você ter o saldo Todo verificado Questão do roadmap Vou trazer Questão do white paper Vou trazer Questão do tokenomics Vou trazer Vou trazer uma série de coisas Que eu tenho para trazer Para vocês Mas por enquanto Deixa aí para mim Nos comentários Se você já está Através desse site Ganhando o que eu estou Mais gratuitamente E se você vai participar Deixe o lançamento Deixe aí a tua opinião Nos comentários Também deixe a opinião Do projeto Para mim saber Para a gente debater Nos comentários Agora antes de passar Dois conteúdos aqui Muito importantes Para você Que você vai precisar Inscreva-se aqui no canal E ativa o sininho E ativa o sininho das notificações Na opção Todas as notificações Porque aí você vai Se garantir De receber as notificações Dos próximos conteúdos Que eu trouxer Não só do projeto Em específico Mas de vários outros Lembrando que este aqui É um conteúdo Para a nossa carteira De investimento Madufri Que é uma carteira Onde montamos Sem tirar nenhum real Do bolso Ou seja Ganhamos criptomoedas Gratuitamente Saldos pequenos E usamos esses Saldos pequenos Para montar uma carteira De investimento E a nossa carteira Já está bem recheada Como eu sempre compartilhei Nos vídeos E vou trazer Mais atualizações aqui Mas enfim Para complementar este conteúdo Aqui de hoje Eu vou deixar do lado direito Um tutorial Te mostrando como você Acesa o site Etermail Faz o teu cadastro direitinho Conecta o teu E-mail secundário Faz as configurações Para você já ganhar Uma quantidade muito boa De moedas E do lado esquerdo Eu vou deixar aí A playlist da Metamask Por quê? Porque você vai precisar Da carteira Metamask Para criar a tua conta E lembrando Na descrição do vídeo Eu vou deixar a playlist Do projeto Etermail Onde você vai ter outros vídeos Sobre ele Então espero que você tenha curtido Este rápido vídeo E a gente encontra No próximo vídeo Valeu